Oi, eu sou a Adriana Fari, sou consultora de estilo. Hoje eu tô aqui na loja da Kiko e eu vim mostrar pra vocês várias ideias de louquinhos festivos pras meninas e os meninos agora pro Natal e pro Réveillon. É claro que essas também podem ser ótimas ideias de presentinhos. Vamos lá? Olha só, vestidinhos. Para bebezucas estilosas, muita coisa legal aqui pra Natal, Réveillon. Um macaquinho, saia com blusa, outro macaquinho, vários vestidos lindos e todos super fresquinhos porque agora a gente sabe que faz muito calor. Olha esses louquinhos pros meninos bebê. Que coisa mais linda, olha esse pro Réveillon. Essa camisa com gola padre, essa bermudinha com essa estampa linda de balão. Camiseta de fusquinha com essa jardineira, delícia de algodão. Parece jeans, mas é um algodão bem gostoso. Essa aqui já é uma sardinha bem levinha. De novo o nosso fusquinha. E para menininhas já um pouco maior, um, dois, três anos. Agora umas ideias para as meninas maiores, até oito anos. Peguei essas duas ideias aqui pro Réveillon. Essa saia com essa camiseta é muito fofocha. Esse vestido lindo, que é dessa renda. E olha, ele tem o forro cinza. Olha que efeito legal que ficou. Esse vestido preto, super festivo. Para quem passa o Natal mais glamoroso. Esse aqui delicinho de algodão, com essa estampa linda. São algumas ideias. E tem muitas outras. Como vocês podem ver, as araras estão notadas de muita coisa linda. Agora para os meninos. Várias opções lindas também. Camiseta. Camisa com manga curta. Polo. Camisas de novo. Calças e bermudas. Todas com tecido super levinho. Essas calças aqui. Super dá para usar agora no verão. E tem para todos os gostos. O menino mais praiano. O roqueiro. Mais urbano. Aqui a lente de estampa. Super bacana. Todo em tons de azul. O surfista. Aqui esse aqui. Para quem gosta de passar também. Todo de branco. Riveon. Pode trazer a camiseta com a calça branca. Enfim. Muitas opções. Coloquei aqui só algumas ideias. Bom pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Das opções de looks que eu dei aqui. Para as festas. Tem muito mais coisa. Vale muito a pena. Mais do que tudo. Esse vídeo é um convite. Para todos vocês virem as lojas da Kiko. E aproveitar agora o fim do ano. Tem muita coisa bacana. Muita roupa para as festas. E muita roupa de brincar também. Para a criançada aproveitar as férias. Ano que vem tem mais. Obrigada por assistir. Até já. Tchau. 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 Tchau.